Oi meus amores, hoje eu quero mostrar para vocês a minha calanchoe, tá certo? Essa calanchoe, ela é a mormariana, eu acho que é assim que se pronuncia, muito linda pessoal, ela fica com as bordinhas um pouco assim rocheada, muito bonita, tá certo? Quanto mais sol ela pega, mais bonita ela fica, tá bom? E, você sabe onde eu plantei? Ó, onde ela está plantada pessoal, no vaso sanitário, isso mesmo né? Ela está plantada no vaso sanitário, onde eu fiz um mix aqui, coloquei alguns coleus, ó, tá? E, ficou muito linda, tá certo? Ela tem uma cor, a cor dela fica assim um pouco azulada, quanto mais sol ela pega, mais bonita ela fica, tá bom? E elas estão plantadas pessoal, no vaso sanitário, ó. Por incrível que pareça, eu plantei apenas uma mudinha, ela é uma planta de fácil cultivo, tá? Ó, como ela está com as bordas, é, fica um pouco arruxeadas, tá certo? Olha, como elas estão bonitas. E elas estão plantadas no vaso sanitário, tá bom? Muito linda. Aqui pessoal, eu reaproveito tudo, tudo vira vaso, tá? Em qualquer cantinho, eu vou colocando as plantas e elas vão amando, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau meus amores!